Galera, é o seguinte Ao iniciar Forbidden Siren pela primeira vez, você vai ficar durante 3 dias com 10 personagens em uma vila rodeada por um rio de sangue Os ambientes muitas das vezes claustrofóbicos até fazem a gente pensar que o título vai se basear num terror mais imediato em que a consistência de sucessivos sustos a cada aparição de um inimigo serve como base para deixar o jogador apreensivo Mas a verdade é que esse é um daqueles jogos de terror em que a magnitude dos eventos que estão acontecendo no cenário podem assustar mais do que qualquer jumpscare em uma casa mal assombrada Estar ali por si só já é desconfortável para o jogador Estamos falando de um título que apesar da pouca popularidade no Brasil conseguiu entrar para a história dos jogos de terror e abraçou até tecnologias muito diferentes do seu período de lançamento, que foi o ano de 2003, para se tornar um marco atemporal Porque sim, mesmo hoje em dia, Forbidden Siren segue sendo uma grande referência para o gênero de survival horror De uma maneira bem realista, Siren é um daqueles jogos do PS2 que foi construído em cima das limitações do hardware do console e também da sua geração, não conseguindo fazer nada além do que o que de fato ele já estava fazendo naquele período Mas existe algo que esse tipo de jogo traz que é bastante fora da curva justamente por conta disso Quando durante o desenvolvimento de um game, o estúdio que o desenvolve tem uma consciência do que determinado console é capaz de fazer e decide respeitar isso, existe uma certa vantagem Afinal de contas, ao invés de trabalhar o ponto fraco de algo, não é mais fácil explorar quais as capacidades e vantagens que aquele console tem Imaginem, por exemplo, o caso do remake do primeiro Resident Evil Mesmo tendo sido lançado para uma geração à frente da geração do original, com o Nintendo GameCube A maior capacidade do console foi usada para melhorar a qualidade das imagens pré-renderizadas quando comparada ao primeiro título, e não para se focar em gráficos tridimensionais A ideia era fazer com que houvesse um salto gigantesco, mas ainda preservasse a identidade do jogo A diferença de idade entre os dois na época era de aproximadamente 6 anos E mesmo assim, o avanço nos visuais foi brutal O maior poder do GameCube favoreceu tanto a qualidade das fotos que serviam de fundo pré-renderizado Que mesmo hoje, jogar o remake de Resident Evil 1 não é uma tarefa difícil do ponto de vista gráfico Muito pelo contrário E talvez seja por aí que Siren seguia no Playstation 2 Mesmo no ano de 2003, olhando para o jogo friamente e observando as miudezas dos cenários claustrofóbicos Ele não faz nada de excepcional Só que o uso de algumas tecnologias, que podemos dizer serem, no mínimo, interessantes para a época Conseguem responder algumas perguntas que estão direcionadas aos feitos incríveis do título Por exemplo, como ele conseguiu fazer com que seus comerciais de televisão no período do marketing Fossem retirados do ar por estarem assustando as pessoas naquela época Como ele conseguiu criar uma identidade tão única a ponto de se tornar um clássico do terror Como esses visuais o ajudaram a se manter nessa posição até os dias de hoje Explorar os cenários de Forbidden Siren pode ser uma experiência estranhamente bonita Que ao mesmo tempo consegue atrair, criar repulsa no jogador também Como um bom jogo do gênero faz, apenas porque ele respeitou o que o PS2 não consegue fazer E se concentrou no que ele consegue Diferente de outros jogos de terror, Siren decidiu não optar por tentar trazer recursos de iluminação Que eram recursos bem à frente do período do PS2 para renderizar sua atmosfera A preocupação visual dele era outra Era se esforçar para atingir o que o PS2 veio propondo Afinal de contas, ele era um exclusivo dele E tudo foi tão bem feito pensando no que o console precisava entregar E principalmente nos seus pontos fortes Que a iluminação nem de longe foi um problema Isso não impediu que explorar os cenários fosse uma tarefa horripilante para dizer o mínimo E não é exagero O nosso objetivo então fica muito claro Nós vamos ver como 10 personagens fazem para sobreviver ao longo de 3 dias Com um sangue correndo nas veias que não é deles Enquanto exploramos o curioso mundo de truques técnicos da geração do PS2 Para descobrir porque tantas pessoas se assustaram assim E como isso foi feito E para alcançar esse nosso objetivo Não esquece de clicar no gostei Porque isso ajuda pra caramba E de quebra você faz a voação do dia E se inscreve no canal ativando o sininho das notificações Para não perder os vídeos de terças e quintas Às 19 horas Com isso feito É hora de emergirmos na Vila Ranuda Existe um mar de água vermelha Em que o horizonte não pode ser visto O cenário é amplo porém vazio Ao lado temos a Vila Ranuda Com alguns locais para serem explorados ao longo da gameplay Nessa vila A cada 6 horas soa uma sirene Ela é o chamado daqueles que tem o sangue do ser místico Da Tatsushi fluindo pelo seu corpo Um chamado que a capa do jogo discretamente diz que o personagem precisa resistir E sem você perceber Já te conta o plot da história do game A história de Saren é macabra porque ela é em essência muito confusa Isso porque o que causa essa confusão São justamente os eventos paranormais que acontecem na Vila Ranuda E não é pra menos A importância deles guiam todas as mecânicas do título Vocês vão entender Parte da inspiração do jogo veio de histórias contadas por Jundi Ito Ito é um mestre no que diz respeito a criar histórias de terror As obras citadas como referência para Forbidden Siren Foram The Town Without Streets e The Village of Sirens Ambas exploram a capacidade do artista em narrar eventos claustrofóbicos E criar inimigos horrendos dentro do seu próprio senso de estranheza Siren traz elementos dessas histórias de maneira bem singela E faz parte da era de ouro dos jogos de terror Porque entender o que está acontecendo por aqui Dá muito trabalho Estamos falando de um jogo que não tem medo Ou qualquer tipo de receio de frustrar o jogador Por ele não conseguir completar um objetivo Por falta de atenção, preguiça ou medo de explorar os ambientes claustrofóbicos Orbidden Siren é um título que transcende os jogos eletrônicos Porque ao longo da gameplay ele acaba se tornando uma experiência investigativa Caso você queira chegar até o final Isso apenas porque junto do alto nível de terror e da complexidade da trama A dificuldade é extremamente alta Acompanhar guias de detonado Dá importância aos clássicos manuais impressos dos jogos antigos Ver walkthroughs na internet E até mesmo pesquisar por fóruns com tópicos de mais de 10 anos atrás Mesmo tendo todas essas ações combinadas Nada disso serve como guia definitivo para terminar Forbidden Siren São apenas pistas para sua investigação Essa investigação fica ainda mais dificultosa Quando se entende o que os polígonos tridimensionais do Playstation 2 Já conseguiam fazer em comparação com os do PS1 Tudo era orgânico ao extremo Era difícil achar um item apenas porque ele era tão bem representado Quanto todo o resto do ambiente Ele se misturava com ele E para o quesito exploração que um jogo de survival horror precisa ter Isso era muito importante Essa foi uma vantagem do Playstation 2 afinal de contas Ter mais acesso ao poder poligonal Permitiu os gráficos em 3D conseguirem dar detalhes e fidelidade Para todos os itens presentes no cenário Especialmente se considerarmos a maneira como o Siren construiu tudo isso E compreender esse funcionamento fica mais claro Depois de entender a ideia por trás da mente brilhante de Keichiro Toyama Keichiro também foi o responsável pela criação do clássico Silent Hill da Konami Apesar dele não ter feito parte das sequências e assim ter saído da empresa Como o primeiro jogo estabelece todo o conceito que a saga iria seguir O sucesso de toda a franquia também deve muito a ele As incríveis CGI's do PS1 A atmosfera única sustentada pela névoa Que foi usada para driblar limitações de hardware E o próprio terror psicológico foram itens que vieram da mente de Keichiro E se consolidaram ao longo de toda a franquia Para Siren, por sua vez, ele não podia ser menos brilhante E por isso criou uma narrativa que conseguisse conversar com a gameplay Em todos os sentidos possíveis Basicamente, começar a entender a história Te ajudava a descobrir como avançar na gameplay E quando você avançava, você entendia mais do funcionamento da narrativa É uma espécie de loop E isso vai reger o jogo inteiro Não se esqueça Para ficar mais fácil de vocês entenderem No game em Keichiro estabeleceu uma tabela que exibe todos os personagens As datas em que os eventos ocorrem com cada um deles E suas missões Para poder nortear o jogador Como vamos ver 10 personagens entrando em cena Isso serviu como norte para saber com quem você iria jogar determinado estágio E em que lugar da trama ele entra no espaço temporal Mas por outro lado, também serviu como uma mesa de quebra-cabeças Para que o jogador pudesse montar o puzzle da história Auxiliado por Naoko Sato, que por sua vez também participou do desenvolvimento de Silent Hill 1 A ideia era fazer com que depois de jogar Você pudesse parar para poder analisar tudo o que você coletou de informações E encaixar essas informações em seus devidos lugares Para entender o que estava acontecendo ali na narrativa Por isso que entender a história Como a sua essência ambienta a gameplay E prestar atenção nas animações É importante Porque os eventos não acontecem em ordem cronológica E às vezes a missão de número 7 pode se passar dias antes da missão de número 3 E isso pode te dar dicas de como passar de determinado estágio A tabela que Kei Tirou montou para nortear a gente Inclusive nos leva para 7.500 anos antes de Cristo Quando colonizadores descobriram a região de Ranudá e se instalaram por ali Visitar esse período é uma porta de entrada para entender todas as questões Sobre a parte técnica de Siren Assim como também da sua trama Então, seguindo com o passar dos anos Já melhor estruturado e seguindo um padrão evolutivo proporcionado pela evolução do homem A tabela nos leva por volta do ano 684 d.C. E o povo daquela região foi atingido por uma seca Como resultado, eventualmente eles foram dominados pela fome A situação era precária como já era de se imaginar Mas fica ainda mais intensa quando dentro dos moradores da vila Descobrimos que uma mulher estava grávida Nesse período então, considerando a fome das pessoas Praticamente um milagre caiu dos céus Era uma criatura que tinha traços de peixe Por ser algo que caiu do céu, ao longo dos anos ela foi cultuada como um deus Que inclusive dentro do mundo do jogo deu origem a religião chamada manaísmo A propósito, ao cultuar a criatura A cerimônia tinha tudo o que uma cerimônia costuma ter nesse tipo de evento Uma espécie de matriarco ou conselheira Um padre e uns servos Era um reflexo do cristianismo Só que na verdade, essa criatura nada mais era do que um ser extraterrestre E antes dela ser cultuada, muita coisa aconteceu E é com essa informação que a situação fica mais grave na vila Na época em que caiu no território de Hanuda Muito influenciados pela aparência física da criatura se assemelhar a um peixe Os moradores do local, tomados pela fome Comem o ser extraterrestre enquanto ele ainda estava vivo Mal eles sabiam que estavam na verdade criando uma dívida com a entidade Datatsushi Então Datatsushi, com muita revolta Usa seus poderes para amaldiçoar o vilarejo e as pessoas que estavam ali Em especial a mulher grávida Que agora, junto do seu filho, carregava o sangue dele Enquanto os descendentes dela teriam uma morte negada Vagando pela terra, ainda que seus corpos perecessem Fazendo com que as suas mentes ficassem condenadas no limbo do espaço e tempo A mulher grávida, por sua vez, foi amaldiçoada com o desespero de uma vida eterna Essa mulher, numa tentativa desesperada de se livrar da maldição E restabelecer o corpo completo de Datatsushi Oferece a sua própria filha como sacrifício Na esperança de que ela consiga restabelecer a deidade em sua forma verdadeira Que assim possa ser digna do perdão Como isso se tornou uma prática e a mulher era subjugada pela vida eterna Todas as suas descendentes tiveram que participar do ritual Até em algum momento ele ter 100% de eficácia Assim, os séculos foram passando A personalidade também mudou bastante E muitas memórias foram bloqueadas como mecanismo de defesa humano Mas no fim, Hisa Koyao, que faz parte do elenco do jogo É quem tem uma dívida a pagar e ficou condenada a repetir o ritual até ele dar certo Ela precisava agradar Datatsushi com suas oferendas de qualquer maneira Dentro desse extenso período entre os rituais Nasciam duas filhas então Uma era responsável de continuar a linhagem Tendo outras filhas para poder permitir que o ritual continuasse acontecendo ao longo dos séculos Até atingir a perfeição E a outra era sempre chamada de Miyako E serviria como oferenda para Datatsushi logo após alcançar a puberdade Basicamente, com o passar do tempo Siren explica que a história teve mais de uma Miyako Mas a Miyako central é a do ano de 2003 Que é o período em que o jogo se passa Isso acontece porque a Miyako de 2003 era vista como fruto proibido Deram essa denominação a ela porque de todas as que passaram pelo ritual A da atual geração era a que possuía a maior concentração de sangue de Datatsushi O que poderia ser um indicativo de que agora o ritual daria certo E aí, avançando mais uma vez pelo calendário do título Para a história do jogo começar a valer de fato dentro dos três dias que nós mencionamos O caos começa a acontecer quando Kyoia, protagonista do título Avista a atual Miyako, a Miyako de 2003 Quebrando uma espécie de estátua no meio da floresta E depois vê o ritual falhando com a vila entrando em colapso com um terremoto Só que essa não é a primeira vez em que esse colapso acontece E ele interfere na representação visual do jogo nas mecânicas de gameplay Isso vai fazer sentido em breve De acordo com o jogo, em 1976 um terremoto de escala 6 também destruiu o local Causando inúmeras vítimas, assim como aconteceu em 2003 Esse terremoto acontece toda vez que o ritual falha É uma resposta de Datatsushi a seus servos por não terem cumprido devidamente as suas obrigações Por isso, como vingança, ele lança a vila numa espécie de fenda temporal A colocando como parte de um outro mundo Dentro desse mundo, há muito o que explorar inclusive Mas a coerência não existe O fato é que para cada terremoto que aconteceu durante as tentativas falhas do ritual Um novo ambiente de uma outra era foi sendo inserido no mundo que Datatsushi transportou para a fenda É como se Datatsushi conseguisse bagunçar toda a linha do tempo Quando ele leva a vila para esse lapso de temporalidade Por isso, mesmo estando em 2003, vão existir lugares que são claramente da década de 70 Como uma espécie de casa mal-assombrada, por exemplo Essa casa inclusive é um dos ambientes que mais explora o foco geracional do PS2 Mas também é um dos ambientes mais tenebrosos por conta dos inimigos que estão nela Eventos bizarros acontecem ali E eu me sinto na obrigação de explicar por que os gráficos foram tão importantes nesse sentido Nesse ponto, os shibitôs entram e corroboram para a estranheza do mundo de Forbidden Siren Eles são os inimigos que muitos confundem com os zumbis que vão te perseguir ao longo da gameplay A água vermelha de Hanuda tem finalidades muito claras com relação a eles Uma delas é servir como espelho e porta para o reino em que Datatsushi fica E a outra é transformar as pessoas da vila em shibitôs Que são seres imortais graças às suas capacidades regenerativas O processo de transformação acontece em etapas Na primeira etapa, a pessoa tem qualquer ferida curada Mas não é mais permitida voltar para o mundo real É dito que uma vez provado do sangue dos mortos Você não pode mais voltar a explorar o mundo dos vivos Na segunda etapa, qualquer pessoa que ingerir a água Vai ganhar habilidades regenerativas e também a visão em sightjack Que basicamente permite que você veja pelos olhos dos outros Que também ingeriram essa suposta água E na terceira etapa, a pessoa se transforma no shibitô Que apesar de parecerem, estão longe dos zumbis E isso vai ficando cada vez mais claro à medida que o jogo avança Esses eventos são controlados pela sirene que toca a cada seis horas Essa sirene serve como um ritual de ida e vinda desses aldeões Pelo mar vermelho para que eles se transformem E cada vez que eles fazem o procedimento Eles evoluem para formas mais parecidas com insetos O responsável por isso, inclusive, foi Miki Takahashi Que teve a inspiração a partir de vários insetos Para que os inimigos atingissem o design que ele gostaria Toda essa similaridade entre os personagens com as habilidades de cura Iguais às do shibitô E a capacidade de ver através dos olhos de outros Acontecem porque, na verdade, o rio não é composto de água O rio é composto pelo sangue de Datatsushi Estão todos conectados a ele Só que, diferente dos que ainda são humanos Os shibitôs têm apenas dois objetivos Um, servir Datatsushi e construir um ninho para ele em que a luz do sol não consiga penetrar Porque ele é vulnerável a ela E dois, aumentar o exército deles para servir a entidade Porque eles acreditam que, após a transformação, eles conseguem ver o mundo de uma forma muito mais bonita É uma espécie de analogia, e talvez até crítica, ao fanatismo religioso Em que eles querem ditar como todos precisam enxergar o mundo A presença deles consegue deixar a experiência mais agoniante E eu explico o porquê Como o mesmo terremoto que atingiu a vila em 1976 atinge Hanuda em 2003 Depois de Miyako quebrar o artefato que era importante para o ritual e o fazer falhar Isso quer dizer que, mais uma vez, a vila é transportada para uma fenda no espaço-tempo E por estar presa num lapso temporal Hanuda acaba tendo eventos que acontecem dentro de um loop E o objetivo do jogador é conseguir escapar dele de alguma maneira O ponto curioso é que aplicaram a ideia de loop em cada aspecto do jogo E isso deixa a experiência muito mais agoniante Por isso que eu pedi para vocês não se esquecerem do loop Os chibitos, por exemplo, são um incômodo em todos os sentidos Eles simplesmente não morrem graças às suas capacidades regenerativas E estar no mesmo local que eles, sabendo que eles vão continuar voltando mesmo após você matá-los Te deixa agoniado porque você não sabe em que momento exato eles vão se levantar e ir atrás de você É inesperado e é um loop infinito Com alguns mais agoniantes que outros, obviamente, saber que eles estão no mesmo cenário que você E que eles vão continuar ali independentemente do que você faça É muito pior do que o medo de um possível confronto ou susto Você precisa lidar com a presença deles E por isso, seus visuais foram tão bem feitos Na construção, cada chibito foi concebido para ser único Eles foram tratados com importância mesmo sendo inimigos corriqueiros E curiosamente, existia uma ideia de inconsistência proposital no realismo durante o desenvolvimento Eles parecem realistas até hoje, mas ao mesmo tempo não parecem E isso criou um efeito interessante na aparição deles Para atingir isso, usaram modelos para captura Nessa captura, tiraram fotos de diversas expressões faciais dos atores E aplicaram nos modelos tridimensionais Essa mesma tática também foi feita com as roupas e com o corpo das pessoas que iriam fazer a representação Tirar fotos e depois transformar tudo isso em diversas texturas em 2D Que iriam corresponder a cada expressão facial e aplicar no modelo em 3D Fez com que eles tivessem uma cara mais realista e um design mais individual Cada inimigo tem o seu próprio padrão Só que, especialmente no caso das expressões faciais, existia um charme nessa técnica O fato dela ser inconsistente graças às limitações da época Fez com que os visuais dos chibitos ficassem ainda mais representativos de acordo com o que eles são O que acontece é que os inimigos ficam tão perdidos quanto a própria Hanuda no espaço-tempo E por isso não sabem muito bem que tipo de expressão eles precisam fazer Trazer rostos dessa maneira ficou tão característico que, às vezes, no meio da escuridão A única coisa que você vai ver na tela é o rosto do inimigo com essas expressões faciais completamente aleatórias Passeando pelos cenários Essa expressão do absoluto nada pode transitar entre alegria ou tristeza, felicidade ou raiva Tudo isso no único quadro em que o foco tá no rosto deles A anomalia e a normalidade andam juntas por aqui E isso deixa tudo ainda mais assustador no caso deles Porque graças à falta de nuance nessas transições de uma expressão pra outra O sentimento gerado com a aparição desses inimigos é o de estranheza Tanto que algumas cenas são bem agoniantes Uma deficiência acabou se tornando uma vantagem pra esse jogo Os personagens jogáveis, no entanto, têm vantagem com isso Porque elementos como a estatura ou o tipo físico deles Foram fielmente representados dentro do mundo do jogo E refletem até nas capacidades de cada um, gerando bastante individualidade Um personagem mais magro que o convencional pode acabar sendo mais veloz que os outros Enquanto que um menor pode não conseguir escalar certas superfícies Ou seja, o jogo imprime muito bem que tipo de personagem você tá no controle Usando os visuais principalmente A partir do momento que você assume o controle de cada um deles Basicamente você tem uma ideia do que cada um tem potencial de fazer Algo que é importante porque precisamos considerar que 10 personagens vão surgir ao longo da trama E eles precisavam se distinguir de maneira natural A verdade é que como ainda estávamos no período em que o PS2 estava começando a se aventurar Pela capacidade de atribuir muitos polígonos nos personagens E assim facilitar as expressões faciais Esse tipo de técnica em Siren, na época, foi muito mais eficiente que a maioria dos jogos Porque conseguiu humanizar esses personagens Por isso ele foi tão realista, mesmo apesar das dificuldades que a técnica proporcionava O jogador sente que tá no controle de pessoas comuns Como uma professora, uma criança, uma repórter Ou até mesmo um jovem como Kioia, que tava curioso pra descobrir mais a respeito da vila Porque é viciada em histórias ocultistas Representar visualmente essa humanização foi importante Porque atrás de todo esse plot da narrativa Cada personagem tem o seu lado humano ainda vivo Um exemplo claro disso é a professora Heiko Takato Que tá com a sua aluna Harumi Omoda presa na escola na hora do ocorrido Heiko perdeu a sua filha durante um acidente Durante as animações, dá claros indícios de que tá transferindo seu sentimento de maternidade pra Harumi Enquanto isso, por outro lado, Harumi perdeu os pais no momento em que um raios atingiu E frequentemente clama pelo sentimento de proteção maternal da professora E isso é exposto visualmente também As expressões faciais fazem com que o jogador identifique esse tipo de sentimento Conforme os eventos vão se desenrolando É muito importante dizer que ações cíclicas na história das duas Recriam as tragédias que elas sofreram Como uma espécie de repetição E assim acaba dizendo pro jogador Que o loop também acaba acontecendo nessa história A jornalista Naoko Mihama, que é obcecada pela sua estética Por ter estrelado em capas de revista quando mais nova E agora, por conta da idade, não ser mais chamada pra realizar nenhum tipo de trabalho nesse sentido Também mostra uma fragilidade psicológica Quando não faz mais questão de resistir ao chamado da sirene E se afunda na água vermelha pra poder virar de vez um shibito Naoko parece ter ficado fascinada com a ideia de vida e juventude eternos E mostra como mesmo após ter se transformado em shibito Esse é um hábito comum pra ela Que ela demonstra repetidas vezes como isso é importante pra ela Refletindo mais uma vez na ideia de loop do jogo É algo que a personagem vai fazer ciclicamente Por isso, dentro do que o PS2 conseguia fazer na época E lembrando que no início da geração Nem todos sabiam extrair todo o poder da plataforma Trazer expressões faciais pra esse tipo de recurso foi o mais inteligente Pra se atingir algo próximo do realismo Ao mesmo tempo em que entregou as inconsistências que a personalidade dos shibitos tem Isso ficou tão característico na série Que nem mesmo o remake do jogo lançado pra geração seguinte Conseguiu capturar a essência com tanta eficácia usando a modelagem em 3D Já nos cenários, pra atingir esse fotorrealismo a ideia foi bem diferente O foco do PS2 entrou em ação aqui nessa área do jogo Sem espaço pra muitas técnicas inovadoras O que vemos aqui é apenas o resultado do puro poder bruto do console Como não se podia usar técnicas pré-renderizadas como em Resident Evil Remake Graças ao estilo de câmera do jogo Que funciona de maneira relativamente semelhante a Resident Evil 4 Demandando a construção em 3D A construção assim foi feita com os polígonos tridimensionais Era nisso que o PS2 estava impressionando naquela época Aqui, a ideia era capturar a essência dos ambientes de filmes de terror japoneses E os gráficos tridimensionais iam ter que dar conta dessa demanda Siren era diferente dos outros jogos Outros títulos de terror, mesmo tendo sido desenvolvidos por estúdios japoneses Tinham uma ambientação mais ocidentalizada Siren queria ir na contramão E por isso ele se focou na cultura oriental Na trama é muito fácil de representar isso Mas e nos cenários? Na parte técnica? Como fica? Bem, a equipe de desenvolvimento, como ponto de partida Decidiu visitar alguns locais que dizem ser assombrados no Japão Graças a isso, diversos desses ambientes foram transportados com muita fidelidade Para dentro do mundo do jogo A ponto de até mesmo o som de uma porta ser o mesmo que o som da porta vista na vida real A nossa maior preocupação, no entanto, é na hora de recriar isso Como trazer esse tipo de ambiente para um mundo em 3D? Como manter a fidelidade usando o PlayStation 2? E parece que a resposta para isso foi bem simples Primeiro, reduz a quantidade e aumente a qualidade Uma regra básica para se fazer qualquer coisa Depois, use o foco do PlayStation 2 em melhorar as texturas E colocar mais polígonos na geometria Para poder conseguir trazer o realismo necessário No fim do processo, também faça com que essa limitação De se ter um pouco, mas um pouco com qualidade Se encaixe dentro da narrativa do jogo de alguma forma Para que ela não pareça uma limitação Keichiro Doyama foi quem teve a ideia em Silent Hill 1 Da nevoa ser usada como escape para uma limitação técnica do PS1 Então fazer algo parecido em Siren não seria difícil para ele Vou explicar o que acontece Siren entende que ele precisa ter cenários muito detalhados Então não existe uma variedade muito grande deles No processo, o jogador vai passar com o mesmo personagem Diversas vezes pelo mesmo local Assim como também vai passar pelo mesmo local Com vários personagens Isso caracteriza o loop da narrativa Sendo aplicado também na gameplay Como já era de se esperar Eu vou deixar ainda mais claro Na tabela que o jogo te dá com a lista de dias Horários, estágios e personagens Existem basicamente duas missões Para cada estágio ou dois objetivos Isso quer dizer que você vai necessariamente Ter que visitar o mesmo local mais de uma vez Concluindo objetivos distintos Para conseguir avançar na história Eventualmente você também vai ter que voltar Nesse mesmo cenário Para poder pegar um item que você esqueceu de pegar Ou apenas não avistou Porque isso vai ser utilizado pelo personagem Em um outro estágio futuro Sem esse item você não vai conseguir progredir Dessa mesma forma O segundo objetivo no mesmo estágio é importante Porque às vezes ele envolve uma ação que vai desbloquear Uma nova fase para um outro personagem E essa nova fase pode ser visitar até mesmo Esse mesmo local que você está no momento Só que dessa vez com outro protagonista O mais interessante disso tudo É que num primeiro momento O jogo faz você naturalizar esse loop Porque você acredita que é normal Apenas pegar o seu personagem naquele cenário E ir de ponto A até ponto B Sem fazer absolutamente nada Na prática Mesmo que você não conclua a segunda missão do estágio Você pode chegar até o fim dele da segunda vez Que você estiver rejogando Então você acredita que está avançando E é assim que o personagem se sente na trama Nesse loop infinito Se você chegar até o fim de um cenário Fazendo coisas que podemos chamar de banais Até vai aparecer uma tela dizendo que você concluiu o seu objetivo Mas nem sempre é o objetivo que você precisa de fato concluir Para poder avançar Por não existirem muitos indicativos do que fazer O jogo te estimula a ficar em repetição Até você perceber que precisa quebrar esse ciclo de loop Só que a única maneira de sair de um loop É fazer algo diferente toda vez que você passa por um local que você já passou Daí a importância da segunda missão Ou do segundo objetivo de cada estágio É claro que isso não quer dizer que não haverão diferenças na ambientação Ao explorá-la repetidas vezes com personagens variados Muito pelo contrário Enquanto o vale de Hanuda pode ser visitado à noite Tomado por uma escuridão Que é usada para dar tempo dos elementos serem carregados em tela Ele também vai ser visitado por Kioia Durante o dia em que o jogo faz o uso da clássica névoa Para poder criar a sensação atmosférica necessária Inclusive, esse é um dos primeiros cenários que a gente tem acesso E não foi à toa A névoa ajuda a criar essa sensação de que estamos perdidos ou isolados E para o ano de 2003 O recurso foi muito bem utilizado para passar essa sensação A névoa de Siren é quase tão orgânica com o cenário Quanto a de Silent Hill 2 ou Silent Hill 3 Isso se não for mais Nessa época a névoa nada mais era do que uma simples camada de textura Só que com a chegada do maior poder computacional do Playstation 2 Foi possível aplicar mais camadas nessas texturas Além de animação nelas Para um resultado mais convincente E deu muito certo O sentimento transmitido ao jogador nesse cenário É a primeira vez que você fica preso em loop nele Por não saber o que precisa ser feito É bem parecido com a obra de Junji Ito Ou The Town Without Streets O jogador fica isolado nesse local extenso Correndo sempre nesse loop Na tentativa de conseguir avançar para um próximo estágio com Kioia E não sabe como fazer para poder sair dele E a névoa ajuda muito nisso atmosfericamente falando Por isso ela precisou ser bem representada Mas os cenários fechados também cumprem o seu papel tecnicamente Na realidade, eles têm um papel de importância para o terror aqui A escola, por exemplo, é o que mostra como o jogo não precisou ir a fundo em técnicas de iluminação Como nós comentamos anteriormente Na escola, em algum momento você vai precisar rejogar com a professora Reiko Takato Para poder fazer a segunda missão do local De abrir a porta trancada nos fundos para que no futuro a jornalista entre Ela também vai fazer uma abordagem no local Que quando ela chegar vai estar completamente transformado Siren funciona como uma espécie de consciência coletiva Porque está todo mundo com o mesmo sangue no corpo Que é o sangue de Datatsushi E no fim, além de terem suas visões compartilhadas com o Sight Jack Também querem escapar do local Por isso as suas ações impactam na história dos outros personagens Está tudo relacionado Só que aqui, ao menos tecnicamente, tem algo interessante nesse cenário A escuridão toma conta desse local E a lanterna, durante um bom tempo, é a sua única arma para poder conseguir escapar A fragilidade da professora, graças aos visuais, é notória E isso nos ajuda a observar melhor os ambientes Porque é necessário ficar atento a cada passo dos Shibitojo no meio da escuridão Onde nesse momento de stealth, muitas das vezes a sua lanterna vai precisar estar desligada Para que eles não te vejam E sim, eles são inteligentes a esse ponto Por isso eles se distinguem bastante dos zumbis E é nessa oportunidade de observar esses cenários Que dá para perceber que, por si só, os personagens já têm uma espécie de brilho Que ilumina levemente a área em que eles estão perto Isso facilita para que o jogador consiga visualizar ao menos um pouco do que ele está perto Mas é inegável que isso é muito intensificado com o uso da lanterna Do ponto de vista artístico, a luz da lanterna em Forbidden Siren É bem diferente do que a gente estava acostumado Por isso é importante a gente trabalhar em cima dela agora A lanterna por aqui não tem contribuições com sombras Ou melhor dizendo, ela não projeta as sombras dos objetos Dizer isso é importante porque, normalmente, em um jogo do gênero de Survival Hall O papel das sombras é fazer com que os ambientes sejam escurecidos Só que aqui não é o que acontece O papel de responsabilidade da sombra foi entregado à completa escuridão desses cenários É a própria escuridão que faz com que eles sejam escurecidos Sem qualquer tipo de nuance Para poder fechar a atmosfera e deixar um clima mais claustrofóbico Por isso, a luz gerada pela lanterna foi trazida usando uma técnica chamada de iluminação por vértices Que, na verdade, foi bem popular nesse período no Playstation 2 Porque ela é bem leve e simples de ser utilizada Vamos dizer que um vértice é um ponto que conecta duas linhas Que formam as arestas de um objeto tridimensional Então, imagine que existe um objeto tridimensional Olhe para as bordas dele e pense que ali existem duas linhas que estão conectadas por um ponto Esse ponto é o vértice dele A melhor maneira de identificar o emprego da luz dentro desse conceito É observar como ela se propaga se concentrando nas bordas até chegar no centro E não do centro para as bordas Isso acontece porque a luz está procurando pelas arestas da geometria para poder iluminá-las Então, se você observar as bordas das extremidades da propagação da luz Você ainda vai notar que elas nunca aparecem 100% redondas Mas sim um tanto quadriculadas Porque a luz ali está se guiando pelas linhas que a gente acabou de mencionar Nessa época, não se via jogos usando técnicas mais avançadas Como a iluminação por pixel do PS2 Que acaba com esse tipo de limitação Só que não se engane A escolha de não renderizar sombras não foi por conta da técnica Mas sim uma escolha muito mais artística E talvez para poder poupar poder do Playstation 2 Na dúvida sobre como funciona a iluminação por vértices e a iluminação por pixel É só comparar as versões de Silent Hill 2 do PS2 e do Xbox O PS2 usa os vértices E o Xbox, fazendo uso do chip gráfico da NVIDIA Usa pixels e tem um resultado mais eficiente nessa área De qualquer forma, Siren usa tão bem o breu do cenário em seu favor Que o resultado do ponto de vista artístico e atmosférico foi sensacional Poucos jogos de terror fazem o mesmo com tão pouco A ausência de sombras não afetou em nada Driblar limitações parece ser uma arte para esse jogo Isso era uma prática comum naquela época No hospital, por exemplo, o cenário é verticalizado E passa uma ideia de complexidade para o jogador poder explorar Parece que quando você chega lá tem muita coisa para você investigar Mas manter a consistência visual em um cenário mais complexo assim Considerando a época de lançamento do game E obviamente o poder do PS2 que não estava sendo totalmente explorado naquele período Talvez fosse demais Então a maior parte das salas estão trancadas E comumente o jogador está sendo perseguido por um chibito Independentemente de com quem ele visite aquele local O hospital traz uma espécie de nêmesis para a maioria dos personagens Então vai ter sempre uma enfermeira que se tornou clássica na série Te perseguindo sem dar tempo para você explorar sala por sala E no fim isso foi usado para evitar a construção de muitas salas para exploração Se tem sempre um inimigo te perseguindo Não tem necessidade de você visitar sala por sala Então a maioria das portas ficam fechadas Só estão ali para poder representar o cenário O segredo desse estágio com relação à complexidade É que existe uma impressão dessa suposta complexidade nele Graças a sua verticalidade na construção Acreditem, subir e descer as diversas escadas do local Com um inimigo atrás de você é mais confuso do que parece É muito fácil ficar perdido nele Só que o estopim dos ambientes internos Usando a capacidade poligonal do PS2 É sem dúvidas a casa assombrada A casa assombrada é a casa da década de 70 Que Datatsushi transportou para o tempo atual Aqui os corredores são apertados As salas são muito pequenas E tem muita concentração de objetos em 3D E o que assusta é a qualidade disso tudo Por conta da baixa memória de vídeo O PS2 tinha muita dificuldade em colocar um mapa de texturas em alta definição Mesmo que estejamos falando do que era alta definição naquela época E não de hoje em dia Mas reparem nas estruturas desse cenário Reparem na qualidade dos objetos É difícil chamar isso de feio Como esse foi um cenário menor e mais contido Isso pode ter sido um grande facilitador Para que existisse essa complexidade geométrica E explorar ele não é uma das tarefas mais fáceis Esse tipo de ambiente tirou proveito do foco do PS2 Com os polígonos tridimensionais Além do mapa de texturas ser muito bom Trazendo superfícies cheias de detalhes A qualidade dos materiais é muito alta E faz com que os objetos consigam ter o mesmo grau de naturalidade Que todo o resto do ambiente Tudo conversa muito bem Na época do PS1 Os objetos em 3D que eram do uso do personagem Sempre eram maiores e mais discrepantes Do que todo o resto do local Porque se eles fossem feitos com a mesma qualidade dos cenários O jogador não conseguiria vê-los Graças a baixa contagem poligonal E a ineficiência de texturas na época Com o PS2 isso não era mais um problema Os itens que você iria usar Poderiam visualmente coexistir com o cenário Graças a maior qualidade deles E Siren usa isso muito bem Para o seu fator exploração Como tudo tem basicamente o mesmo nível de detalhes É muito difícil identificar qual é o item que você precisa interagir E pegar para poder levar com você E qual é o item que faz parte da geometria do cenário Então você precisa investigar cada canto dele Só que o impressionante mesmo É como se aproveitaram do fato de termos poucos cenários Para poder conseguir se concentrar E construir um mapa de texturas cheias de detalhes para eles A maior parte dos jogos do PS2 não conseguia fazer isso Resultando em superfícies bem simples Siren, para a época, esbanja detalhes em qualquer lugar que você olhe E caso você não tenha entendido a importância do mapa de texturas Ele é basicamente uma textura com detalhes armazenados na memória do console Que vai servir para poder cobrir uma geometria Ou uma superfície Então, ao invés de construir aquela geometria com detalhes individuais É mais fácil texturizar ela com detalhes que já estão inseridos Dentro de um mapa de texturas É mais prático Obviamente, quanto maior a definição e mais detalhes esse mapa tiver Mais difícil vai ser de inserir isso no jogo Porque vai ficar mais pesado E como o memória era uma deficiência do PS2 Acabou sendo incrível e até surpreendente Eles terem conseguido cenários tão detalhados assim Podemos dizer que os ambientes até podem parecer simples Num primeiro momento Quando você não entende o mecanismo do título Porque olhando para cada estágio individualmente A sensação é de que somos lançados numa espécie de caixa em 3D E temos que ir de ponto A até ponto B Mas quando você entende todo o mecanismo do jogo Como ele funciona A exploração acaba sendo tão incisiva por aqui Que até um simples bairro com ruas lineares Te faz explorar diversas lojas Para poder procurar por objetos que vão ser de utilidade no futuro E a construção poligonal entra em cena mais uma vez nessa hora Porque todos os objetos têm o mesmo grau de relevância na representação E você precisa ficar atento para poder encontrá-los Porque no fim das contas A gente ainda precisa lembrar que nesse tipo de cenário Não existe apenas as ruas para serem exploradas A exploração é muito mais intrínseca do que parece Os cenários maiores também conseguem ser assustadores E tem muitos detalhes a esse ponto Só que eles usaram de outros artifícios Por exemplo Existe um em que você é inserido numa floresta à noite O local é muito maior do que a casa que a gente mencionou Ou até mesmo maior do que as ruas que a gente acabou de citar Mas ainda assim O mapa de texturas é tão eficiente quanto E a vegetação também aparece usando técnicas de textura com transparência Seguindo um ótimo padrão de qualidade Só que aqui Esse tipo de elemento é exposto em larga escala Ele precisou ser exposto assim Para poder representar um ambiente maior Então qual foi a sacada para poder colocar tantos detalhes Em um cenário muito extenso agora? Primeiro O Dual Distance é baixo por conta da escuridão Ou por causa da névoa Dependendo do período que você joga esse cenário Isso faz o ambiente ir carregando aos poucos esses detalhes Segundo Para representar uma ideia de isolamento De que você está andando em círculos Ainda muito apegado ao loop da trama Existem diversas bifurcações para você caminhar Fazendo parecer que é uma grande floresta Mas no fim você facilmente para no lugar onde começou Você vai estar andando em círculos Os ambientes de siren enganam muito os jogadores Às vezes eles podem parecer simples Mas acreditem Tem muita coisa para ser feita por aqui E o objetivo é emergir sempre Em todos os sentidos Seja na narrativa como o loop Na gameplay Ou nos próprios personagens Por isso esses fatores combinados Fazem a gente se sentir em uma floresta Que não tem nada de linear Agora prestem atenção na importância do realismo gráfico por aqui Pelo menos o realismo da época Os chivitores durante a gameplay Também mostram o seu backstory Eles são acomodados a fazer a mesma coisa Que eles faziam antes de terem se transformado Reparem nesses três Originalmente eles eram uma família E para passar deles Você precisa estudar minuciosamente Seus movimentos pela casa Para poder conseguir escapar E esses movimentos podem ser Um indo até a cozinha E outro indo até o seu quarto Para poder desenhar Depende muito do tipo de chivitou Que vai estar por aqui Sempre tem a ver com o que eles faziam Antes de terem se transformado São ações cíclicas Identificando mais uma vez O loop que a gente tanto comenta por aqui Algo parecido aconteceu com o policial Que atira em Kioia no começo do jogo Mais uma vez ele tenta fazer o mesmo ciclo De atirar no protagonista Só que agora Numa tentativa de quebrar o loop O jogador precisa fazer uma ação diferente E é simples O backstory desse policial Diz que ele era um alcoólatra E por isso A maneira de atrair ele E preparar uma armadilha É quebrando uma garrafa de bebida No local Para ele poder vir e investigar E depois basta você eletrocutá-lo Os chibitôs foram elementos importantes para cá Por isso houve tanto cuidado Em como eles se apresentam E no comportamento deles Através da inteligência artificial Para se ter uma ideia Existiu preocupação até mesmo Em mostrar como eles enxergam A transformação deles O que acontece no momento da transição O jogador vivencia isso E vê o mundo como eles conseguem ver Para poder ter mais impacto na narrativa Por isso Trazer esse realismo Foi muito importante Era necessário para entrar na pele De cada um desses personagens Mesmo que muitos sejam inimigos O fato é que o trabalho de investigação em Siren É incisivo do começo ao fim Você vai precisar investigar Que objetos precisam ser encontrados Como encontrá-los À medida que você explora Os cenários extremamente claustrofóbicos Ou como concluir O segundo objetivo Ou uma segunda missão Como o jogo gosta de chamar De um mesmo estágio É uma experiência clássica Do survival horror Que fez muito tecnicamente falando Usando o foco geracional do PS2 Em texturas e polígonos Com a sua simplicidade Na ideia de poucos cenários Alta quantidade poligonal Junto de um excelente Mapeamento de texturas E usando também As variações de dia e noite Para alguns ambientes Para poder gerar Uma sensação de variedade Agora deixa aqui No campo dos comentários Qual é o outro jogo de terror Extremamente difícil Que você conhece No Playstation 2 Conhece algum? Eu quero saber Da sua experiência E no mais Eu vou ficando por aqui Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Não se esqueçam de clicar no gostei Porque isso ajuda pra caramba E de quebra Você faz a boa ação do dia E se inscreve no canal Ativando o sininho De notificações Para não perder os vídeos De terças e quintas Às 19 horas Minhas redes sociais Vão estar aparecendo por aqui Se vocês quiserem trocar uma ideia Eu sou todo ouvidos Era isso Um grande abraço E a gente vai se ver na próxima Semana